Seja muito bem-vindo ao primeiríssimo episódio do Campeonato Online The Beats. Campeonato que visa dar destaque aos novos nomes do beatmaking brasileiro e também ajudar a galera a entrar nesse meio. Bom, eu sou o Ro, muito prazer, e neste primeiro episódio já estaremos apresentando os beats de vocês, que vocês submeteram. E surpreendam-se ou não, foram 191 beats. Quando eu vi que tinha tanto beat eu fiquei pensando, tá, como é que eu vou ouvir tudo isso? Mas eu consegui me organizar, consegui baixar todos, mesmo que o Gmail desabilitasse meu e-mail por algum momento, porque eu tava baixando muita coisa ao mesmo tempo. Eu ainda não ouvi nenhum beat, eu vou fazer isso neste exato momento, aí eu vou avaliar conforme as regras que eu criei. Essas regras eu ainda não divulguei pra vocês, vou divulgar assim que terminar esse vídeo, porque eu fiz elas na metade da semana passada. Então seria meio que uma vantagem pra quem submetesse o seu remix depois de ler essas regras. Então eu esperei, e a gente vai falar mais sobre isso no final do vídeo, quando eu der o desafio da próxima semana. Bom, pra agora o que vocês tem que saber é o seguinte, eu renomeei os arquivos que vocês me mandaram, então se por exemplo, o nome do teu arquivo tava rodesafio, e no teu e-mail o teu nome é joão cláudio, eu renomeei pro teu remix pra joão cláudio. As pessoas que tinham algum nome artístico, eu renomeei com seu nome artístico. E pra eu ouvir os beats sem saber quem são vocês, porque por exemplo, eu poderia ouvir um beat de um amigo meu, o amigo João lá, aí eu já vou estar ouvindo esse beat pensando, Ah, é o João, eu vou dar uma notinha pra esse cara. Pra isso não acontecer, eu renomeei de novo os beats de vocês, dando um número único pra cada um dos beats. Ou seja, teu beat agora representa um número de 1 a 191, onde eu vou ouvir sem saber quem tu é. Como eu sou muito querido e não queria desclassificar todo mundo que passou de 32 segundos, um dos critérios avaliativos vai ser justamente o cumprimento dessas regras. No caso, nesse primeiro desafio, essa regra de passar de 32 segundos era sim ou não, né? Ou tu passa ou tu não passa. Então quem passou de 32 segundos, infelizmente já tava com a sua nota cortada pela metade. Bom, então chegou a hora de ouvir aos 191 remixes, eu espero que vocês me surpreendam, eu espero que vocês tenham se puxado. Vou pegar o café e vamos dar. Bom, depois de muito tempo, muito esforço e muito quebrar a cabeça, eu consegui ouvir todos os beats. Então todos os 191 beats tem seu feedback, mas foi algo assim ó, extremamente caótico, eu achei que eu pudesse abraçar o mundo nesse sentido, mas eu não posso, não tem como. Pra próxima semana eu já vou mudar um pouco as regras, não vou deixar chegar a tantos beats assim, tá? Porque eu não consigo aguentar, é muita coisa, tá? Só por isso mesmo. Todos os 191 beats tem as suas notas, essas notas agora estão num PDFzinho que eu vou deixar na descrição, link pra quem quiser baixar e ver a sua nota. E a minha avaliação foi feita da seguinte forma, eu criei 3 critérios, tá? Também na descrição vocês podem ler mais sobre esses critérios. Mas eram basicamente 3 pilares. Originalidade e criatividade eram 1, valia 10 pontos. Técnica e coesão valia mais 10. E cumprimento das regras valia mais 10. Então tu podia somar até 30 pontos. Muita gente conseguiu somar 25 pontos, 26 pontos, fiquei muito feliz com isso, então teve muita mix boa mesmo. E eu vou mostrar pra vocês os meus 10 favoritos. Também são as 10 maiores pontuações. Se tu não estiver entre os 10 melhores, não se preocupa que eu fiz um segundo vídeo. Esse segundo vídeo é bem comprido, então tem a minha reação e o meu feedback pra todos os outros 181 beats que não apareceram aqui. Justamente pra galera colher o seu conselho e seguir evoluindo na caminhada do beatmaking. Então preparem seus ouvidos que agora é momento de ouvir os 10 beats com as maiores pontuações da primeira semana do campeonato online de beat. Ah, e eu tô com roupas diferentes porque eu gravei em diferentes dias. Valeu. Tchau. Mix 16 foi uma mix que nasceu pra ser agressiva. E deu certo, deu muito certo. Se encaixou bem com o beat que eu fiz. Aí é questão de ter um propósito, sabe? Essa pessoa, ela teve um propósito de fazer uma música agressiva e foi lá e meteu tudo que tinha de agressivo nela. Os growls funcionaram, não tinha nada fora de contexto, tava tudo dentro do mesmo campo harmônico. Então é isso aí, muito bom. Tchau. 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 Eu não tenho pra falar mesmo, eu não tenho pra falar, ficou muito gostoso de ouvir, muito intensa, a energia fica lá em cima o tempo inteiro basicamente. Conseguiu fazer um drop maravilhoso, dá uma mix 172. Mano. Notem que a cada 8 barras tem sempre uma coisinha que puxou a tensão, assim E isso eu acho incrível A música para e faz só um tim Isso daí quebra toda a estrutura certinha que a gente esperava da música E deixa ela muito dinâmica Então mix 172, foda, foda demais Se tivesse uma coisa que eu falaria só pra incomodar Seria que eu justamente no drop Acho que os sintetizadores eles estão muito, muito saturados Ou muito agudos, talvez Pelo menos nos meus fones de ouvido Parece que eles estão fazendo até assim, ó Não sei se é proposital ou se eu tô louco Mas talvez a meu gosto pessoal eu diminuiria um pouquinho Justamente pra não doer tantos ouvidos Mas sensacional, muito bom Caralho, velho O que eu vou falar? Não sei quem é o autor desse beat, mas cara Tá tudo certo, tá tudo funcionando muito bem aqui Ó, até se eu tô suando aqui, fiquei até nervoso É, vamos ouvindo, vê o que acontece E aí E aí Mix 25 eu curti, achei diferente, achei que encaixou com o beat Acho que todas as variações ali foram colocadas com algum propósito Por isso ficou bem legal E tu conseguiu brincar bastante não somente com os elementos mais médio-agudos Como também com o baixo, o baixo também tem suas alterações Isso ficou bem legal também Parabéns E aí Muito boa, muito boa Manteve energia muito alta Soube usar e abusar do drop, o drop foi com tudo Depois... Vejam que nessa mix, por mais que tenha um sintetizador Essa pessoa que fez a 188 Ela cuidou pro sintetizador não ficar o tempo inteiro lá fazendo... E aqui o side chantron muito bem E aí E aí E aí E aí Ficou muito surreal, muito surreal Muito bom, muito gostoso Mix 187 Cara, você... Arrasou Arrasou demais Gostei muito dos glitches Os glitches aqui deram um toque muito especial As coisas não parecem estar fora do lugar As coisas parecem bem juntinhas O meu beat aparece, ou seja, manteve a essência E mostrou as tuas origens, mostrou a tua originalidade justamente Pegando esse beat que eu fiz E colocando os sintetizadores de uma forma única Cheia de glitch, cheia de distorção Achei muito bacana Pô, sensacional Não tem o que falar Não tem o que falar, cara Muito bom, muito bom mesmo Redondinho demais Parece que cada transição foi muito bem feita Muito bem pensada Como vocês puderam ver, cara Nada assim fora do tom Tudo girando em torno da harmonia escolhida pelo artista Então mix 50, ó Parabéns Até mais Ah, muito legal Eu curti Eu curti muito Um beat bem uplifting, né Um beat bem brilhoso Gostei bastante disso Foi muito colorido Combinou com o beat Soube lidar na questão harmônica A tensão foi construída E explodiu lá em cima com a energia máxima As transições ficaram muito boas também Sabe, essa harmonia ficou muito simples Mas funcionou E é isso que importa, sabe Conseguiu contar a história Parece final de um filme épico, assim Enfim, curti para um caralho Mandou muito bem Cara, então é isso aí Esse foi o top 10 E como vocês viram Foram beats extremamente originais, sabe E é isso que eu gosto de ver em produções Eu gosto de perceber a identidade de um artista E esses 10, cara Assim, arrasaram muito, muito Teve gente que ficou com 24 Ou 25 pontos Que também foram muito bem Mas infelizmente Eu só trouxe o top 10 aqui Para vocês curtirem Senão o vídeo vai ficar assim Muito extenso E como vocês puderam ver Cara, o primeiro lugar Dessa vez Vai para o Arim Mano O Arim, mano Eu não sei nem o que falar Você conseguiu criar um instrumental Que combinou muito com o beat Trouxe um sentimento feliz Muito quentinho Junto a um beat Que era para ser violento Sabe o que parece? Parece que foi feito Para um comercial da Coca-Cola Defender ela, sabe Então, é... Ela está muito boa As transições, a energia Fica lá em cima o tempo inteiro E eu simplesmente gostei muito Então, Arim Você é o primeiro a chegar Às quartas de final Do campeonato online de beats Então, aqui vai ficar Seu nomezinho E a gente se vê Lá nas quartas de final Beleza? Gente, é mais que óbvio Que essa avaliação É extremamente pessoal, né O que pode ser bom para mim Pode ser não tão bom Para outra pessoa Mas não tem como ser imparcial Nessa história, né Não tem como eu partir Como se eu nunca tivesse ouvido Nada na vida E desse essa mesma igualdade De avaliação para todo mundo É impossível Então, é óbvio Que essas são as minhas opiniões Quanto ao que me agradou mais E o que me agradou menos E é isso, tá? Desse top 10 Foi o som do Arim Que tu curtiu mais também? Não foi? Se não foi, comenta aí pra gente Qual que tu curtiu mais E conversa com os produtores Eles estão aqui no canal Vendo tu reagindo Eles querem ouvir o teu feedback Querem ouvir o que tu gostou Porque sem dúvida Eles fizeram também Um trabalho muito, muito bom Ah, e atenção vocês que ficaram no top 10 Vocês todos têm dois pontos Caso vocês decidam participar Na pontuação de vocês Vocês já têm dois pontos na nota Espero que isso estimule vocês A participarem também Da segunda semana E quero vê-los no pódio Vamos lá, vamos lá Beleza? Enough talk Vamos de desafio Pra segunda semana Do campeonato online de beats Contexto Eu, Ro, estava lá Aprendendo a fazer seus beats Quatro anos atrás E tinham alguns efeitos Que eu sempre tive curiosidade Em aprender Mas não sabia exatamente Os termos que eu tinha Que pesquisar pra aprender isso aí Sabe aquela música Levels Do Avich Que tem aquele Esse 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 efeito tem nome E se chama Tapestop Ou ainda Pitchdown E era um efeito Que eu era apaixonado Naquela época E não tinha ideia De como fazer Então Como esse campeonato É também voltado Pro aprendizado Eu quero que vocês Peguem o costume De pesquisar As dúvidas de vocês No YouTube Então o desafio Dessa segunda semana Vai ser o seguinte Fazer um beat Que contenham Esses dois efeitos Aqui Um deles O Tapestop Que é isso Que eu acabei de falar E o segundo efeito Que tem que ter Nesse remix É o efeito De rádio Basicamente Exclui as frequências Mais agudas Tendo aquela sensação De que o alto-falante Não tem tanta definição Assim Em termos de frequência Enfim Ambos Têm Tutoriais No YouTube De como fazer E eu podia ensinar isso Podia Mas eu quero que vocês Que estão aprendendo A fazer isso Peguem esse hábito De qualquer coisa Que vocês não souberem fazer Vão no YouTube Pesquisem em português Se não tiver em português Pesquisem em inglês Mas como que eu faço Pra pesquisar isso aí Caso tu ainda não saiba Vai no YouTube Pesquisa lá em cima How to make Tapestop Effect In Aí tu bota o nome do programa Que tu usa FL Studio Ableton Live Pro Tools Enfim Mesma coisa pro efeito de rádio Mas é só isso pra esse desafio? Não A música que tu vai fazendo Esse desafio Tem que ser dançante Essa é a condição Quando eu ouvi ela Eu tenho que ter uma vontade De me mexer De fazer assim Ah 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 E pra isso O BPM dela Tem que ser 120 Não pode ser mais Não pode ser menos 120 Então o desafio dessa semana É relativamente simples Mas eu tenho que sentir Que esses efeitos estão ali Se tu deixou ele Meio ocultadinho Meio escondido Isso vai ser um problema Na hora de pontuar O critério de regras Tá Então não deixa esse efeito escondido Eu quero ouvir esse efeito Tanto do tapestop Quanto do radio effect Resumindo então as regras Tem que ser o efeito tapestop Tem que ser o efeito radio effect Tem que estar 120 BPM E tem que me fazer dançar Tem que dar um sentimento De que ó Essa música é pra dançar Não vai ter nenhum áudio Pra vocês construírem A música de vocês Então é livre nesse sentido Na questão de comprimento Quão longo vai ser essa track Pode ser até 35 segundos longa Virou 36 Já era Vai perder uns pontinhos No quesito regras Muita Muita atenção As regras de envio Do arquivo Dessa segunda semana Eu mudei tudo Nessa segunda semana Eu só vou aceitar Arquivos que foram enviados Por e-mail Sem Soundcloud Chega de Soundcloud Insere teu arquivo Em anexo lá no e-mail Wav E manda por e-mail O e-mail é o mesmo Campeonatodebits Arroba gmail.com E a única maneira De participar Dessa segunda semana É mandando Nos sujeitos Ali do e-mail A palavra Chave E por que eu quero fazer Dessa maneira Porque se eu for aceitar Todos os bits Que as pessoas me enviarem Agora sem dúvida Vai aumentar esse número Então eu poderia receber Até 200 bits E teria que reagir A todos esses bits Isso seria uma canseira Desgraçada Vocês devem imaginar Então eu vou revelar Essa palavra chave No domingo Às 9 horas da noite 21 horas Horário de Brasília Aqui no YouTube Num postzinho Ali na aba comunidade Essa palavra chave Que eu vou revelar Deve Obrigatoriamente Ser o assunto Do e-mail Que vocês vão me enviar Com o bit de vocês Vai ser só uma palavra Que eu vou divulgar Às 21 horas do domingo E essa única palavra Vai ser o assunto do e-mail É só isso Os 100 primeiros e-mails Que aparecerem Na minha caixa de entrada Vão ser os que eu vou Revisar E vou dar feedback E vão participar Da segunda semana Então caso tu queira participar Esteja ligado A essa palavra chave Minha dica pra ti É que tu já deixa O e-mail pronto Já com o anexo Lá da tua música Pra quando chega a hora De enviar Tu só precisa mudar O assunto do e-mail E enviar pra mim Se tu enviar duas vezes Ou mais o teu e-mail Tu tá fora Desclassificado Sem argumentação O nome do arquivo De áudio de vocês Tem que ser Obrigatoriamente O nome de vocês Seja o seu nome próprio Seja o seu nome artístico Seja o seu nome de DJ De produtor O que for Não deixa só Desafio Rô Campeonato Rô Desafio Beats Nada disso Quero o teu nome Então não esquece De renomear o teu arquivo Então é isso gente Muito obrigado Quem participou Na primeira semana Foi muito importante pra mim Ver tanta gente engajando Com uma atividade Que eu mesmo procuro fazer Saibam que realmente Foi muito estressante E cansativo pra mim Por isso mesmo Dessa mudança De diminuir A quantidade de gente participando Pra eu conseguir atender A todos com mais qualidade Espero que vocês entendam Espero que vocês participem Na próxima semana Especialmente a galerinha Que tá com dois pontos extra Já de início Então é isso Bom fim de semana Domingo 21 horas Horário de Brasília Vou revelar a palavra-chave Pra tu poder participar Da segunda semana Então deixa tudo pronto até lá Manda na hora certa Pra tu ter certeza De que tu vai participar Da segunda semana Seu beat não apareceu por aqui Muita calma Que agora é a hora de ir Pro segundo vídeo Que eu publiquei Que tá aqui na descrição E lá eu reagi E comentei todos os beats Que foram enviados Todos os 191 Então é o seguinte Se tu participou Dessa primeira semana E quer ouvir o feedback Que eu dei Agora na tela Eu tô colocando Todos os beats Que participaram E seus respectivos números À medida que eu fui renomeando E colocando o nome da galera Ali quanto ao número do mix Tá Então eu quero que tu localize O teu nome Tá Tu vai estar passando Na tela Pausa o vídeo E acha o teu nome E acha o número Da tua mix Por que isso? Porque no vídeo secundário Eu não vou revelar teu nome Justamente porque Caso tu esteja começando Caso tu esteja no primeiro beat E não queira que teu beat Esteja associado ao teu nome Porque tu não acha Que ele ficou tão bom assim Eu não coloquei teu nome lá por isso Só vai ter o número Então caso teu beat Seja o beat 99 Dá uma passadinha rápida Pelo vídeo Acha o número 99 Vai lá Caso tu queira ouvir só o teu E escuta só o teu O teu feedback Mas é claro O vídeo tá cheio de informação Que eu dei de feedbacks Pros outros beats Então caso tu quiser ver ele inteiro Recomendo também E por favor Por favor mesmo Se tu for pra esse outro vídeo Ver o beat de todo mundo Não seja aquela pessoa Que vá desencorajar os outros Não fale mal das outras tracks Mesmo Tem gente que me enviou um e-mail Que falou que foi a sua primeira track na vida Primeira tentativa de construir um beat Sabe E o quão legal isso é pra mim De estar estimulando pessoas A começarem essa carreira Então por favor Não seja a pessoa que vai lá E vai xingar E falar mal daquelas tracks Que estão ruins Porque tem tracks mais amadoras lá Sem dúvida alguma Muitos beijos Sejam criativos Até mais Valeu